Boa galera, mais uma dica aí pra vocês verem no canal, é o seguinte, modem HG galera, é o 1max HG100R tá, L2 Seguinte, esse modem aqui eu vou ensinar pra vocês hoje, tá, configurações de segurança, configurações dos pais, tá, frequência Tá, canal da frequência da rede, que pode tá tendo interferência e pode tá caindo toda hora Então galera, é o seguinte agora aqui com o nosso navegador, abre aí o seu navegador, pode ser o Chrome, pode ser o Firefox, qualquer um que você tiver no seu celular ou no seu computador Tô usando aqui direto um cabo de rede conectado ao computador, mas se você estiver no celular, conectado na sua rede Wi-Fi, digita aí na barrinha de tarefa 192.168.0.1, beleza Dá um Enter, dá um OK Pra esse modelo HG100RL2, vai aparecer esse, essa caixa aqui de login e senha, digita aqui admin com letra minúscula E na senha, digita password, ok, e conecte-se, deu errado, digita admin e password, deu certo, beleza? A gente tinha digitado errado Galera, seguinte, esse modem aqui, tá, essa versão desse modem, se você vem aqui embaixo em avançado, se você quiser, só configura a rede do seu Wi-Fi Pode digitar aqui, ó, claro E a senha No mínimo 8 dígitos, pode ser letras e números, tá, alguns acentos como estrela Jogo da velha funciona, tá, também serve, beleza? Então, projetado 12, 12, 12, 12, no mínimo 8 dígitos Se você quiser usar a estrelinha, pode E o jogo da velha também pode, beleza? O dólar também pode, beleza? Então é isso, coloca aí em aplicar, certo? Vamos esperar salvar Vou mostrar a configuração avançada pra vocês também Confirmado, beleza? Então já salvou, vai aparecer aí em 2 ou 3 minutos, já aparece no seu Wi-Fi O que você vai ter que fazer? Reconectar novamente Procura aqui a rede claro que você salvou, tá? Pode ser qualquer um nome que você colocou E digita a sua senha e acesse novamente E digita tudo de novo, tá? 192.168.0.1 Beleza? E o login é admin, tudo com letra minúscula E aqui é password, do jeito que tá aqui, com letra minúscula Password Se der errado, é só digitar novamente Galera, agora configuração avançada Seguinte, configurações avançadas, tá? Esse modem aqui, vem aqui na rede sem fio, ó Segunda opção aqui do lado esquerdo Esse modem, ele trabalha em duas frequências Você pode usar 2.4 GHz, tá? Que é uma frequência aí de baixa velocidade E usar uma frequência de 5 GHz O que significa 5 GHz e 2 Galera, 2 GHz ele vai funcionar em todos os celulares Tá? Com velocidade máxima de 35 a 30 MB Beleza? E no 5G Ele vai pegar uma velocidade, tá? Nesse modelo de modem aqui No máximo até uns 80 MB Na frequência 5G e no Wi-Fi Isso é claro, depende também do celular E as frequências 5 GHz são mais rápidas Porém, ela não tem muito alcance Se você usar 2G, que é mais indicado Se sua internet for até no mínimo 35 MB Usa 2G, galera Que ela vai funcionar bem melhor Certo? Mas se caso sua internet seja de 70 MB Vai para o 5G Mas tem a ciência que o 5G Ela não tem longo alcance Beleza? Tranquilo? Então, mantém aí o 2 GHz Tá? Para você estar Avaliando e aperto Player Que eu play não O aplicar Beleza? Galera, esse modo Tem aqui controle dos pais Você precisa digitar A sua senha de acesso Que eu sou não me engano Password Entrou aqui, tá? Senha de acesso aqui É o seguinte Se você quer bloquear um site Para o seu filho Não usar a internet Por exemplo Se você não quer que seu filho Entre em um certo site Você digita aqui o nome Do site, tá? Vamos lá, então Primeiro você tem que Ativar o sistema De controle dos pais Restringir acesso à internet Em Você quer restringir o acesso À sua internet Em que caso? Galera, nunca Sempre Ou Tempo especificado Beleza? De qual horário Você quer restringir a sua internet Para os seus filhos não usarem Galera Vamos supor aí Que você não quer que seu filho Use a internet A partir de Meia noite Por exemplo Vamos lá Digita ali Zero horas Meio dia Cadê a meia noite? Meio dia Meio dia Isso aqui é meia noite 12 PM E até 5 6 da manhã 8 horas da manhã Beleza? Então você coloca aqui É... Tempo específico Tá? Esse é o tempo específico Ou Todo o tempo Se você colocar todo o tempo Galera Eu Prefiro o tempo específico Beleza? Que daí você controla eles Para não usar a internet Depois da meia noite Você pode colocar 11 horas Se quer da manhã A M é manhã Tá? Então PM É de noite Beleza? E Aqui galera Vamos lá Quer bloquear algum site Para o seu filho Não usar Vamos supor que você não quer Que seu filho entre no Um site do Youtube Então você vai bloquear O site Vamos lá www.youtube.com.br Você não quer que seu filho Acesse ao Youtube Vamos lá Não quer que seu filho use o Facebook www.facebook.com.br Qualquer Qualquer site que tiver Especificado aqui galera Ninguém vai conseguir acessar Beleza? Então É só vir em aplicar Para poder salvar Todas essas informações Aqui Beleza? Fechou? Então Vou Remover Todas as Configurações Aqui Tá? Bom galera Aqui no início Novamente Em rede Wi-Fi Vamos supor que Essa frequência Este canal Esse canal Esse aqui é o canal Da rede Wi-Fi Certo? Tá no automático Então o moda Ele vai decidir Qual é a rede Que ele vai querer usar Qual é o canal Da frequência Da rede Então vamos lá Aqui ó Canal de controle Tá? Esse canal de controle Aqui galera Vamos supor que Na sua residência Tem microondas Tem telefone Sem fio Tá? Então ele pode Estar trabalhando Na frequência Do seu Wi-Fi E você pode Estar alterando Galera Geralmente Acontece isso Quando a rede Do Wi-Fi Toda hora cai É frequência É interferência Do Wi-Fi Então o que você Vai fazer É Vem aqui E muda Geralmente A gente usa O 11 Beleza? Aí esse aqui É a frequência Que ela vai Frequência E o canal Da rede No ar Tá? Se tiver muito congestionado Sua internet Vai ficar horrível Aí você pode Estar alterando Aqui Mede no 13 Faz um teste No 10 Faz um teste No 3 Entendeu? Se tiver muito Wi-Fi Junto Micro-ondas Celular TV E um monte De coisa Galera Esse aqui Vai interferir Bastante Então Beleza? Canal de controle Ou deixa No automático Me aperte Em aplicar Beleza galera É isso Que eu ia te falar Falar pra vocês Muito obrigado Aí pela Presença Pelo like Tem muito de ter Nós Deixa aquele like Lá em galera Compartilha Valeu